Assim começa mais um dia. Onde alegria e energia são os melhores companheiros de jornada. Cada despertar é uma nova aventura a ser vivida. No universo das brincadeiras, cada pulo, cada risada é uma estrela a mais no céu da imaginação. São momentos que se transformam em constelações de memórias. Mas o aprendizado também é uma viagem para o futuro, onde cada nova descoberta nos capacita a enfrentar os desafios que estão por vir e criar um amanhã ainda melhor. E quando a energia começa a diminuir, é hora de recargar as baterias. Com os sabores do universo, cada mordida é um novo planeta a ser explorado. E quando o dia finalmente se despede, é hora de descansar sobre o manto estrelado dos sonhos, sabendo que cada momento foi vivido com intensidade e amor. Feliz dia das crianças, celebrando um universo infinito de diversão, aprendizado e sonhos. E aí E aí E aí E aí